Olá, ARMYs! Tudo bem? O ministro de Cultura, Esportes e Turismo da Coreia do Sul, Park Bo-kyun, declarou nesta quarta-feira, dia 5, que a decisão sobre o alistamento militar dos sete integrantes do BTS será feita até dezembro deste ano. O anúncio foi feito durante a auditoria de inspeção da Assembleia Nacional. Na Coreia do Sul, é obrigatória a prestação de serviço militar por um período de dois anos para todos os homens fisicamente aptos. A idade máxima para prestar o alistamento é de 28 anos, mas por conta da lei BTS outorgada em 2020, artistas que contribuíram culturalmente para o país têm o direito de se alistar após os 30 anos. Jin, o integrante mais velho do grupo, completará a nova idade limite em dezembro. Segundo o ministro Park, a decisão sobre o alistamento do integrante Jin estará em processo de decisão até dezembro, mas o ministério finalizará a decisão mais rápido possível até lá. Também foi dito que está sendo levada em conta a análise do impacto econômico e a importância cultural do grupo, que voltará do hiato nas atividades conjuntas dia 15 deste mês. Anteriormente, os artistas já responderam a rumores sobre o possível alistamento com naturalidade. Em entrevista à CBS, Jin já havia afirmado que todos eles, como cidadãs coreanos, estarão prontos para servirem ao seu país e dar o seu melhor. Então, pessoal, esperemos até dezembro para ver o que acontece. Por mais que os ARMYs amem e apoiem o BTS, até mesmo tags de tendências no Twitter, quando os integrantes enviam novas fotos, eles são igualmente apaixonados pelos adoráveis animais de estimação do BTS. Embora todos os animais de estimação do grupo sejam muito amados pelos fãs, os ARMYs têm um ponto incrivelmente fraco pelo cachorro do V, Yontan. Os fãs assistiram Yontan crescer com o BTS e aproveitaram todo o conteúdo que obtiveram ao longo dos anos. O V sempre mostrou seu precioso vínculo com Yontan, uma vez até escrevendo uma carta de agradecimento para ele durante uma entrevista à GQ. Na carta, o V explicou que por causa das condições de saúde de Yontan, ele é grato por cada momento que passa com ele. Para Tan, que mesmo que seja difícil, está aguentando firme e perseverando. Muito obrigado por estar vivo. Eu quero fazer memórias juntos para o resto de sua vida. Quero te ver um adulto, Tan. Disse o V. A preciosa amizade entre os dois tem sido frequentemente mostrada em fotos e vídeos adoráveis que o V enviou. Ainda assim, desde que Yontan atualmente mora com a família de V, os fãs estão esperando por mais atualizações do adorável cachorro. E agora a paciência dos fãs valeu muito a pena, pois o V enviou uma história no Instagram com quase um minuto de duração, onde mostrou o impressionante repertório de truques de Yontan. No vídeo, com uma música infantil animada, Yontan claramente queria o presente que o V estava segurando, mas esperou pacientemente por isso e rapidamente cedeu ao V mostrando truques diferentes e adoráveis. Os fãs ficaram muito entretidos quando no final do vídeo, o V finalmente deu o presente para o cachorro que imediatamente fugiu. Os fãs ficaram tão empolgados com a nova atualização de Yontan que ele se tornou viral no Twitter, o que é bem merecido já que ele é o melhor cachorro do mundo. Como sempre, os fãs são queridos pelos preciosos relacionamentos de V e o cachorro. Deixa aí nos comentários se vocês acharam a coisa mais fofa do mundo dos stories do V. Jungkook e seus companheiros compartilharam o seu dia a dia através de suas redes sociais, mas também sua rotina nos diferentes reality shows que gravaram, já que conseguimos vê-los desde quando vão dormir até acordarem. Também os afazeres domésticos que vêm realizar em sua convivência diária. Atualmente, os integrantes do BTS moram separados. Depois de se tornarem independentes, eles deixaram o apartamento que compartilhavam. No caso do Jungkook, ele adquiriu uma propriedade antiga em um dos bairros mais luxuosos e exclusivos da Coreia do Sul. A casa data de anos e deve ser reformada. Nos programas de TV do BTS, os integrantes foram vistos apenas acordados sem maquiagem, com os olhos inchados e de pijama. Sem dúvida, um olhar sobre os momentos mais pessoais e privados do grupo. Mas você sabe como seria acordar ao lado do Jungkook? Os fãs não ficaram com dúvidas, e é que o BTS deixou pouco para a imaginação. Em seu reality show, os ARMYs puderam ver desde o momento em que vão para a cama até o que acordam. Jungkook mostrou que é uma pessoa matinal, pois durante o In The Soap, ele acordou muito cedo para usar o karaokê. Talvez seja uma pessoa com muita energia quando acorda. Levanto meia hora antes de sair, disse ele. De acordo com os fãs, Jungkook revelou a primeira coisa que ele faz quando acorda de manhã, e aparentemente adormece e acorda pouco antes de sair. Ele também parece acender a luz, olhar o relógio, e se for muito cedo, voltar a dormir se achar que ainda pode ficar na cama. Embora não seja uma pessoa matinal, ele é bastante energético e acorda com fome. Mas enfim, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Não vão esquecer de deixar o seu like, compartilhar muito com seus amigos ARMYs, e se inscrever no canal caso ainda não for inscrito. Então, até o próximo vídeo!